E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo do Casa, mais um bate-papo interessante, informativo e, claro, muito interativo aqui no nosso To Play, plataforma de conteúdo digital do nosso SBT Interior. Esse mês, mês de novembro, reforma trabalhista completa um ano aqui no Brasil. Muitas coisas mudaram ao longo desse período, outras acabaram ali, não caindo no gosto, tanto de empregadores quanto de empregados. Enfim, é um programa que realmente vai trazer muita informação para você. Vamos tirar suas dúvidas também sobre esse tema. Para a gente se ambientar de toda essa história, preparamos aí uma reportagem sobre esse assunto que a gente confere agora. Murilo foi demitido da empresa que trabalhava e, mesmo depois da reforma trabalhista, não teve medo de entrar com um processo contra o antigo patrão, já que nem todos os direitos foram pagos. Peguei uma hernia inguinal e, devido a esse caso aí, eu não conseguia mais trabalhar. Ele me mandou eu embora, eu estava com o atestado e resolvi entrar com essa ação trabalhista contra ele, para receber o que eu deveria receber. A reforma trabalhista completa um ano. A nova legislação trouxe pontos polêmicos e que ainda geram muita discussão, como as ações trabalhistas. Segundo este advogado, quem tentar processar a empresa e não conseguir provar, no lugar de receber, terá que pagar pelo processo. E no momento de a gente entrar com uma demanda, nós temos que fazer uma análise criteriosa do que é e o que não é direito. Sendo direito, é pertinente o pedido. Não sendo direito, não se arrisca mais fazer qualquer tipo de pedido. Ao todo, 100 itens foram alterados e, segundo o governo, com o objetivo de combater o desemprego e a crise. A reforma, que foi sancionada pelo presidente Michel Temer, não agradou todo mundo, mas tem seus pontos positivos, como a possibilidade de diálogo em algumas questões entre funcionário e o patrão. Porque tinham direitos que o trabalhador tinha e o empregado não aplicava, ao passo que acontecia o sentido contrário também. Agora não. Agora com essa flexibilização, o empregado e o empregador, eles têm uma maneira de conversar em que pode chegar a um acordo para que não haja a questão até do desemprego. Outra questão que chamou bastante a atenção nesse período de eleições foi sobre o 13º salário, que, segundo o profissional, assim como outros direitos trabalhistas, não podem ser retirados. Os direitos básicos dos trabalhadores, eles são garantidos constitucionalmente e são cláusulas pétreas. Pétrea significa de pedra, de duro, rígido, que não vai ser alterado. Nem por emenda constitucional, nada pode fazer, a não ser uma nova constituinte. Realmente que dá pano para a manga, tem muitas opiniões em cima de tudo isso. E, claro, a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas de quem está em casa. Está acompanhando a gente? Manda uma mensagem aqui pelo nosso Facebook, que ao longo de todo o programa a gente vai lendo a sua interatividade, pode opinar, pode fazer uma pergunta para o nosso convidado. O convidado de hoje já está aqui no estúdio, o nosso toplay, é o doutor Valdir, especialista aí nessa área, vai esclarecer tudo para a gente, doutor, sobre a reforma trabalhista. Então, para quem está em casa conseguir entender. A principal proposta, inicialmente, era o quê? Modernizar as leis trabalhistas, né? A gente estava me contando, a gente estava conversando sobre esse assunto, uma lei trabalhista feita aí na década de 1940. Então, muita coisa mudou de lá para cá, né? Boa tarde. Exato. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Nós temos aí um ano de chegada dessa reforma chamada reforma trabalhista, que trouxe aí para dentro da CLT várias alterações do que a gente tinha. Como você pontuou, o texto da proposta dessa reforma trabalhista, ele tinha alguns objetivos. Um dos principais era a modernização das relações de trabalho. Por quê? Você tinha uma legislação, tem ainda uma base da década de 40, a CLT de 1943, e de lá para cá nós tivemos muitos avanços em todos os setores e na relação entre empregado e empregador não foi diferente. Então, um dos pontos que a reforma buscou foi essa modernização. O outro ponto buscado aí pela reforma foi aumentar a frente de trabalho, principalmente trabalhos formais. Então, nós tivemos esses dois objetivos trazidos pela reforma. Modernizar a relação de trabalho, adequar a nossa realidade, já que era uma legislação de décadas a décadas passadas, e também tentar aí criar frentes de trabalho. Repito, principalmente na questão formal. Na opinião do senhor, por qual motivo não se criou essa grande quantidade de empregos que se esperava? Eu, analisando esse cenário que nós temos hoje, porque a proposta era criar frentes de trabalho e não foram criadas frentes de trabalho formais. Isso quer dizer carteira assinada, ou seja, aumentar aquele número de trabalhadores com carteira assinada. O que nós tivemos aí foi um aumento de quase 3% de desocupados que saíram dessa condição. Mas quando eu coloco aí essa questão dos desocupados, ou quando eu coloco pessoas em todo o Brasil que não estão trabalhando hoje, eu tenho um percentual muito grande daquelas pessoas que não estão procurando trabalho, porque já estão aposentados, estão numa idade menor, simplesmente não querem trabalhar. Eu tenho um outro percentual que está desempregado procurando o trabalho com carteira assinada, que também é um percentual muito grande. E eu tenho aquela pessoa que vai para a informalidade, que vai trabalhar na informalidade. Então nós tivemos quase 3% de aumento dessas pessoas que foram para a informalidade, que nesse período aí de um ano há 500 e poucas mil pessoas que foram para isso. Mas frentes de trabalho, o número de desempregados ou desocupados que está na faixa dos 12 milhões, esse não alterou muito como queriam. E aí eu penso da seguinte forma sobre isso. Como que eu poderia criar frente de trabalho face ou em frente à reforma trabalhista? Ao meu ver, não seria o meio. Porque quando eu falo em reforma trabalhista, a parte da modernização, eu acho salutar, eu acho saudável, tem que realmente modernizar. Mas quando eu falo em mexer, de repente, no bolso do trabalhador, muitas vezes eu entro no que a economia chama de mais-valia. Ou seja, essa mais-valia de acordo com a economia é aquilo que o empregado trabalha a mais, mas não vem para o seu bolso, fica só do lado do empregador. Você fala, mas seria justo então para com o empregador, ele arcar com tudo isso, passando por crise e tudo mais? Eu tenho que analisar outros vilões então. Aí eu colocaria a carga tributária que nós temos. É uma outra história que acaba uma discussão muito ampla. É uma discussão muito ampla. Então, eu acredito, se nós tivéssemos uma reforma tributária bem feita, tivéssemos uma reforma política, uma reforma sindical, nós não teríamos necessidade de uma reforma trabalhista, da forma que foi colocada. Por quê? O que eu vejo nisso? Se eu tiro algum direito do empregado, um exemplo pequeno disso. Hora de itinerário, que hoje não existem mais. Vamos supor que o empregado receba ali R$ 200, R$ 300 de hora de itinerário, que é aquela hora do transporte. Deslocamento. Não estou nem entrando no mérito se seria justo ou não o empregador pagar, mas é um título que saiu com a reforma do olerite dele. Esses R$ 300, de repente servem para que esse empregado, junto com a sua família, não tendo tanta condição, que ele vá uma vez por semana comer fora, que ele vá pagar o financiamento de uma moto, que ele vai trocar o seu sofá, vai trocar a sua geladeira. E a partir do momento que ele não tem esse valor, ele deixa de lançar isso daí para o comércio. Ele já não vai mais toda semana comer fora. A economia já não gira tanto. A economia não gira. E se eu tenho uma loja que vende sofá e eu deixo de vender, eu não preciso daquele número de vendedores. Consequentemente, a indústria não precisa produzir tanto, não terá como produzir. E se ela não produz, ela também não contrata outros empregados. Então, isso tudo move a economia. A crise, se a gente pegar um cenário de 2011 para cá, a crise econômica que começou a assolar o país, ela veio desse excesso de demanda. Ou seja, foram sobrando no comércio aquilo que as pessoas não conseguiam consumir, porque não tinham dinheiro. Aí, você tirar ainda de quem vai consumir, de repente, eu acho que não é o melhor caminho. É necessária a reforma, lógico. Mas ela devia ser mais estudada, ao meu ver. É, no primeiro momento, acho que pensaram somente ali no bolso do empregador. Seria uma forma, talvez, de facilitar a vida dele, ou até realmente tentar diminuir um pouco da despesa mensal com folha de pagamento. Enfim, uma discussão mais ampla. Exato. Doutor, em relação a um dos pontos prometidos pelo governo Temer e pelos defensores da reforma trabalhista seria que com o trabalho intermitente conseguiria-se gerar mais vagas de trabalho. Para quem está em casa, não entende exatamente o que é. Explica para a gente, mais ou menos, o que é, então, o trabalho intermitente e, na sua visão, por qual motivo ele não caiu no gosto nem de empregadores nem de empregados. O trabalho normal, quando eu falo em trabalho normal, aquela pessoa que começa a trabalhar tem sua carteira assinada e recebe salário mensal. Essa pessoa, ela trabalha pela potencialidade do seu trabalho. O que significa dizer que ela depende do empregador passar o trabalho e ela fica todo mês à disposição do empregador passar esse trabalho. Ela trabalha por conta do empregador. Então, ela está sempre ali disponível, cumprindo as suas oito horas por dia, as suas 44 horas na semana. Ela está sempre à disposição dele. Ele está pagando por isso. A questão do trabalho intermitente, que é algo importado, não é uma criação nossa, não vem do Brasil, não foi o nosso legislativo quem criou, na verdade, ele importou essa ideia. Mas aí nós temos que ver questões culturais, ou seja, de onde veio essa ideia do trabalho intermitente, em que a pessoa trabalha em vários locais recebendo para isso, tem que ver qual o valor da hora que ela recebe, se dá para ela subsistir com aquilo lá. Mas, em breves linhas, o trabalho intermitente é aquele trabalho em que o empregador convoca o empregado no dia e na hora que ele precisa. E ele só paga pelo dia e pela hora que o empregado está prestando serviços. Só que aí o valor que ele vai pagar, lógico, está embutido o valor do 13º, das férias, do FGTS, mas é pelo trabalho. Então, se você trabalha em uma empresa qualquer e recebe um salário para trabalhar todo mês e passa ao regime intermitente, você só vai receber o dia que o seu empregador te chamar. Lógico que não é bagunçado, como parece. Ele tem que te convocar até três dias antes do que ele precisa. E, ao chamar, você tem um dia para retornar, para falar se você pode trabalhar naquele dia ou não. De maneira geral, de maneira bem grosseira, assim, simplista, é como se fosse o que chamavam de freelance antes. Seria o freelance só com uma diferença. Em relação ao que ele vai te pagar pelo trabalho prestado, está embutido o 13º, férias que são direitos trabalhistas. Que no freelance não se tinha isso, era um acordo negociado. Pagaria, pagava pelo trabalho. Mas qual que é a diferença disso? Qual que é a implicação disso? Ou talvez por que não pegou? Porque isso leva o trabalhador ao que chamam de subemprego. Porque a obrigação que o empregador tem é de pagar aquela hora com base no salário normativo, com base no salário mínimo. Mas diluído isso em hora. Então, se eu preciso hoje de você quatro horas, eu vou te pagar quatro horas, amanhã três horas, e não por oito horas seguidas. Então, ao final do mês, nada impede que eu esteja recebendo menos de um salário, porque eu recebi pelas horas. Enquanto a Constituição garante pelo menos um salário mínimo. Então, o empregado, de repente, quando é colocado para ele esse trabalho intermitente, ele prefere ir para a informalidade. Por isso nós temos essa realidade. Por que nesse um ano, vários empregadores, ou o máximo possível de empregadores, que seria desse período, contratando, não vieram a contratar? E por que nós tivemos um número, ainda que pequeno, mas um número crescente de trabalhadores indo para a informalidade? Porque uma vez colocado esse trabalho intermitente, e ele verificando que ele não vai ter como receber o seu salário do mês, volta aquilo que eu falei. Quando o empregado recebe um salário, ele firma compromissos. Ele vai em uma loja de departamento e compra parcelado em 10, 12 parcelas, porque ele sabe que no próximo mês ele vai ter algo para receber. Quando ele trabalha da forma intermitente, ele não tem essa certeza. Ele não sabe quantas horas ele vai trabalhar naquela semana, naquele mês. Então, o que ele faz? Ele prefere ir para a informalidade e trabalhar como autônomo. De maneira geral, é ligada à questão cultural também. Exatamente. O brasileiro está acostumado com esse tipo de vida. Ele está acostumado com esse tipo de instituto. Nos países em que isso dá certo, a pessoa já tem 3, 4 frentes de trabalho. E o valor que é pago por hora-aula é um valor... Hora-aula. Hora-atividade? Aí o manique professor que fala hora-aula. É um valor justo, né? É um valor justo. Não como no Brasil. Em que ele consegue viver. Aqui levaria... Se pegasse, levaria no segundo momento ao subemprego. Que é um problema muito grande. Em relação... A gente sabe, doutor, que não podemos tapar o soco à peneira. Claro, existem muitos empregadores corretos, que trabalham dentro da lei e estão preocupados também com a saúde e com o bem-estar do funcionário. Mas existem outros que não têm esse cuidado. Muitos deles acabam ali desrespeitando leis trabalhistas, tentam burlar algumas situações que estão previstas aí na CLT. O sindicato tinha um papel, pelo menos na teoria, de supervisionar algumas irregularidades, de negociar com a categoria a questão do dissídio. Agora, com esse desmonte sendo feito ou com esse não incentivo mais à participação dos sindicatos, quais os impactos para o trabalhador, para a ponta dessa corda aí? Esse foi um outro ponto polêmico que a reforma trouxe. Por quê? Foi cortado o imposto sindical. Você fala, cortou, vai acabar com... Não, o sindicato está ali ainda. Só que aquele valor que o empregado, todo o trabalhador empregado, com carteira assinada, tinha que dispor de um dia de trabalho para o sindicato, esse daí acabou. Uma vez ao ano, né? Aquela uma vez ao ano. Então, uma vez ao ano, eu tinha que dispor um dia de trabalho. O valor que eu tinha que dispor era de um dia de trabalho uma vez no ano. Esse daí acabou. Esse tinha caráter de imposto. Esse daí não tinha como você fugir, é como imposto de renda. Você não pede para pagar imposto de renda. Você tem que pagar o imposto de renda. E é isso que acontecia com esse valor. Isso daí acabou. Mas aquela contribuição de quem é associado, ela continua. Então, se eu sou associado e a Constituição Federal prevê que ninguém é obrigado a filiação ao sindicato. Então, quem quiser por livre espontâneo eu tenho a faculdade de filiação. A partir do momento que eu faço parte de um sindicato, eu tenho que pagar a contribuição que é prevista na norma coletiva. Essa não acabou. O diferencial é que agora os sindicatos têm que convencer os seus representados que eles farão bem para ele, que eles são importantes para ele. Porque a própria reforma trouxe vários pontos em que a presença do sindicato é necessária. Para eu fazer alguns tipos de acordo, negociações e tudo mais, aquela parte que eu vou pactuar ao invés de seguir o que está no legislado, eu preciso da participação do sindicato. só que o sindicato também tem que subsistir. Então, ele tem que convencer hoje os seus representados de que a sua existência é essencial. E aí, eles vão passar a pagar essa contribuição. Agora, o impacto que teve, que a reforma trouxe em relação ao sindicato, ela foi grande. Porque um dos pontos que eu reputo importante ou relevante nessa relação empregado-empregador é que até a reforma trabalhista, todo contrato superior a um ano, ele tinha que ser feita, tinha que ser feita a homologação, tinha que ser feita a rescisão contratual em um sindicato. Qual que é a importância disso? O empregado não tem advogado, na maioria das vezes, ele ia até um órgão de classe e esse órgão verificava se tudo que aquilo que o empregador tinha para pagar era correto. E falava para ele já, se você quiser receber, você recebe, mas tem esse ou outro ponto que não está correto. Nada óbvio se o empregado receber e depois entrar com a ação, mas ele tinha ciência do que não estava correto. Hoje, a reforma tirou o sindicato desse cenário. eu vou fazer uma rescisão contratual, independentemente do período, eu tenho que, eu posso fazer direto entre o empregado e o empregador. Fala, mas isso, você poderia me dizer, isso não é bom, já que eu tenho autonomia das vontades, o empregado já não tem mais o medo de ser mandado embora. A gente sabe que na verdade não é bem assim. Na verdade, acaba não sendo bem assim, se eu não tenho a presença do sindicato para isso. Eu te dou um exemplo que eu vi há algumas semanas. uma determinada empregada recebeu um comunicado via correio dizendo, conforme o seu pedido de demissão, nós já depositamos as suas verbas rescisórias. Então, o que o empregador fez? Falou, simplesmente, que ao invés de estar mandando essa empregada embora, dispensando ela sem justa causa, ele estava colhendo um pedido de demissão. Mas qual era o porém nisso? Ela não fez o pedido de demissão. Então, se eu tinha a regra antiga, ela chegaria no sindicato dizendo, eu não pedi demissão, ele não tem nenhum documento provando que eu pedi demissão. Simplesmente, o sindicato não ia homologar a rescisão contratual. Hoje, como ele não participa mais desse momento do contrato de trabalho, cabe a empregada entrar com a ação na justiça do trabalho para pedir a nulidade dessa dispensa feita pelo empregador. Quer dizer, é um trabalho a mais. Então, a participação do sindicato nesse ponto era essencial. Um ponto, mais ou menos, que pode pegar nessa questão de novas regras, que o Luiz Gustavo Oliveira de Brejo Alegre acompanhando pela internet pergunta o seguinte, doutor, se uma pessoa que entra na justiça de trabalho por um problema há mais de um ano entra agora, ela será julgada pelo acordo com a lei atual ou a lei anterior vigente quando foi a regularidade? Também é outra questão bem interessante para o dia a dia. Por quê? A lei processual, a lei que trata do processo e aí até para que todos entendam, nós tivemos na reforma a chegada de dois pontos. Um ponto é relacionado ao direito do trabalho em si, ao direito do trabalhador, aquilo que ele vai receber ou não no seu dia a dia e outro ponto é o processual. Ou seja, quando ele quiser, quando ele tiver que entrar com a ação, ele tem os meios para entrar e esse meio, essa série de prosseguimentos que ele tem para entrar com a ação e receber, lá no final, nós chamamos de processo. Então, tivemos também alterações em relação ao processo. Essa lei processual, ela pega o processo no momento que ele está. Então, ainda que o processo esteja em andamento, a lei processual vai pegá-lo naquele momento. Só que criaram uma regra, o entendimento hoje é de que, especificamente em relação à reforma, em ações ingressadas antes de novembro de 2017, então, situações pretéritas. Então, eu já tinha uma ação tramitando, ela não tinha sido julgada. Veio uma lei alterando as regras da justiça gratuita, por exemplo. Essa lei não abarcaria aquela situação, porque ela era de uma situação pretérita. Essa é uma condição. Agora, se eu trabalhei antes e ingressei, vai depender muito do entendimento do juiz. Se ele vai me dizer, esse contrato de trabalho é anterior à reforma ou não, porque a regra processual diz que deveria ser aplicada para a ação proposta hoje, ainda que a condição, ou lei, esse contrato de trabalho tenha sido anterior. Então, essa situação da pergunta vai depender do que o juiz disser. O tribunal já tem esse entendimento de que as ações que já estavam em andamento, sendo de situações pretéritas, elas pegam a regra anterior. A gente sabe que na era da internet, do WhatsApp, do Facebook, muitas fake news estão sendo espalhadas. Então, a gente já recebeu várias e várias e várias no WhatsApp aqui do nosso 2Play, justamente abordando algumas que a gente sabe que são verdadeiras, outras que não são. Eu vou levar você para algumas para a gente falar se é fato ou se é fake. Uma delas, doutor, com a reforma é possível trabalhar em feriados ou o empregador pode se obrigar que se trabalhe no feriado sem pagar a mais por isso? É fato ou é fake? A questão do feriado, a lei que disciplina os domingos e feriados, ela permanece ainda. A questão da chegada e talvez traga essa dúvida é a questão da jornada 12 por 36, que foi uma novidade. Antes, nós tínhamos essa possibilidade por meio de acordo coletivo e agora ela está na lei. Então, a jornada 12 por 36, quando você, quando a sua jornada cai no domingo, ela já está dentro do 12 por 36. é excluída a questão do feriado. Então, a questão de obrigar o empregado a trabalhar vai depender da norma coletiva dele. Eu sei que nós temos algumas mais rígidas como a do comércio, que eles pegam em cima dessa questão do trabalhador vir no feriado e tudo mais, mas com a reforma nós não tivemos essa alteração de se obrigar o empregado sem a contraprestação. Ok. Aqui mais uma questão desse fato ou fake. a gente sabe que algumas empresas acabam abusando e acabam fazendo contratações sem carteira assinada. A partir de agora é permitido ela fazer contratação apenas por um contrato sem assinar carteira? É fato ou é fake? É fake também. Continua ainda o artigo da CLT que prevê e tem multa inclusive para isso, que prevê a obrigatoriedade da anotação da carteira continua em vigência. Inclusive, e aí é um costume antigo, inclusive o contrato de experiência que é uma dúvida muito, eu trabalho no período de experiência tenho que anotar carteira? Normalmente, o contrato de experiência é um contrato normal, só que é um contrato com o prazo certo, ele tem um tempo máximo mas ele é um contrato de trabalho normal, então eu tenho que anotar toda a contratação inclusive do período de experiência sob pena de multa. Tem que ficar atento também, se tiver alguma irregularidade é importante denunciar também, caso alguém seja abordado e não compactue com isso, a empresa não pode descumprir essa regra. Um outro ponto em relação ao home office, agora ainda nessa brincadeira do é verdade ou é mentira do fato ou fake, em relação ao home office, é claro, na década de 1940 não se tinha nem computador como o senhor abortou e agora tem a possibilidade desse trabalho remoto. A empresa pode de alguma forma obrigar ou monitorar o número de horas trabalhadas exigindo que a pessoa cumpra um determinado trabalho ou ela trabalha sob demanda? Ela tem um poder tão grande quanto tendo funcionário dentro da empresa estando fora de casa? É fato ou é fake? A questão de você controlar a jornada ela começou de alguns anos para cá principalmente em motorista, motorista de caminhão que tem uma atividade externa porque em regra quando eu tenho uma atividade externa eu não tenho como controlar a jornada. É isso que a CLT prevê. Só que começaram a ver com essa modernização toda que era possível mesmo a pessoa estando fora ser monitorada. então você vai monitorar a pessoa com o celular com um tablet com um aplicativo qualquer que te liga a ela na questão da pessoa que está em casa ela não tem na maioria das vezes você vai contratar ela pela demanda ela tem essa facilidade essa flexibilidade. Aí a questão é levar isso que está no texto da lei que em regra não teria o controle de jornada para conseguir provar que na verdade era rígido que você tinha punição caso não cumprisse mas em regra não você não tem controle de quem está em casa. Ainda falando do teletrabalho a empresa que tem uma função dentro da empresa a contratação tradicional trabalhando horário fixo dentro da empresa a mesma função fazendo o home office ela fica desobrigada a pagar vale alimentação outros direitos ali garantidos pela mesma função dentro da empresa ela não precisa mais pagar nenhum tipo de benefício extra ou tem que manter os mesmos? Esse trabalhador na verdade ele tem só um deslocamento daquilo que estava dentro da empresa para outro local então tudo vai depender como você vai contratar essa pessoa de repente até quem está em dúvida ou quem fez a pergunta pode estar tratando de uma forma de terceirização que é uma outra situação porque aquela pessoa que está trabalhando na casa dela e ela está sujeita a uma norma coletiva o ticket de alimentação por exemplo ele não é previsto em lei ele é previsto em norma coletiva se ele faz parte de uma categoria que é previsto o ticket de alimentação ou qualquer outro benefício sem destacar se ele está na unidade física ou está na sua casa e ele vai ter esse direito agora se a empresa resolve terceirizar um setor então ele está contratando aquela pessoa jurídica não mais aquela pessoa física então ele ele perde ou você tem outra característica de contratação e ele deixa de ter direitos como férias décimo terceiro fundo de garantia e aí entraria essa questão do ticket também aí é uma outra história que é a terceirização outra história exatamente doutor para a gente finalizar amarrar aqui o nosso papo é claro tem muita coisa para se falar mas o tempo não é suficiente para tudo isso fazendo uma leitura simplista ou ali eu diria resumida na visão do senhor o que é possível fazer para tentar melhorar esses pontos que nesse primeiro ano foram mostrados que não deram certo para tentar solucionar tentar fazer com que realmente ele tenha a função principal que era na geração de empregos daqui para frente para quando completar o segundo ano a gente falou realmente conseguiu colocar nos trilhos quais seriam os pontos principais que o senhor mudaria em relação ao que foi colocado eu não vejo uma forma de você otimizar a criação de trabalhos por mais que às vezes quem está me assistindo está nos assistindo acho que é absurdo o que eu estou falando porque um ano passou e nós não tivemos números como prometeram então eu acho que deve agora nós vamos ter um novo governo esse governo ele tem uma bandeira liberal então para quem não sabe o que é isso a questão do pactuado em cima do legislado ele tem uma força maior ele tem um viés maior em relação a isso só que aí nós teríamos que voltar um pouco lá no legislativo para ver se eles criam regras em relação a outros pontos dentro do contrato de trabalho leia-se os encargos voltados ao empregador o que ele coloca no bolso do empregado ele tem quase o mesmo valor de encargos que é colocado para o governo isso é pesado para o empregador porque como eu coloquei ali no início o que você coloca no bolso do empregado ele volta de alguma forma no comércio na indústria ele move a economia agora o que eu coloco no bolso do Estado que seria para me devolver em educação em segurança em educação em vários outros pontos saúde saúde principalmente se eu quero algo de qualidade eu tenho que pagar de novo eu tenho que pagar uma escola particular eu tenho que pagar uma segurança privada ainda que seja aqueles guardinhas que passam na rua eu tenho que pagar plano médico odontológico só que isso tudo está sendo destinado do imposto e para onde a gente vê infelizmente além dessa crise econômica nós tivemos crise política também então hoje nós sabemos para onde vai todo esse dinheiro então nós teríamos que ter uma reforma tributária para desonerar o empregador do que é pesado para ele não são direitos trabalhistas mas são as dívidas fiscais que ele tem então nós teríamos que ter o legislativo preocupado com isso e uma reforma que eu acho muito difícil de acontecer que é a política porque mexeria no bolso deles e não vai acontecer com certeza nós temos muitas pessoas recebendo muito e esse valor que nós assistimos diariamente são desviados que tem fraude aqui que tem um problema ali esses valores eles poderiam reduzir um pouco esse impacto que o empregador tem de imposto a quase fundo perdido porque ele vai jogando aquilo lá e não tem de volta nem empregador nem empregado esse é o assunto para um próximo programa o nosso chegou ao fim valeu demais o doutor pela participação obrigado agradeço uma boa tarde a todos para quem está em casa valeu pela companhia valeu pela interatividade pela participação o papo do casa sempre no nosso to play um abraço para todo mundo até a próxima tchau